Esta lanchonete, hamburgueria e que também serve almoço está assim com as portas fechadas desde a última sexta-feira, quando passou a valer o decreto municipal para o fechamento do comércio. Tiago Chikoski, proprietário deste e de outros sete estabelecimentos do ramo de alimentação em Pato Branco, fala sobre esses últimos dias. Para não deixar de atender, algumas das suas empresas estão trabalhando com delivery. Eles recebem os pedidos e entregam na casa do cliente. É uma forma de amenizar, mas não chega nem perto do que nós teríamos que faturar. Mas então nós estamos hoje no grupo das oito casas que nós temos, nós estamos com quatro no delivery. Às vezes, para dar folga para os colaboradores que estão trabalhando, é fechado uma, mantém-se as outras abertas e assim por diante. Tiago também é presidente do Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes do Sudoeste. Conta que a preocupação dos empresários é a mesma, como manter os estabelecimentos e os colaboradores. Hoje, ele emprega 230 funcionários. Apesar da dificuldade atual, o pensamento é de dias melhores. A gente tem que ter confiança, tem que ter fé, porque se a gente desanimar, é pior. Então tem que ter pensamento positivo. Não é fácil o que a gente está passando, 90% dos empresários estão passando, né? Então a gente tem que esperar, ver, torcer que termine o quanto antes essa pandemia, para que volte à normalidade. Nessa cafeteria, o atendimento ao público foi praticamente fechado. O fluxo de pessoas é muito menor do que antes. Mas eles têm tentado se reinventar com o trabalho de delivery. E para isso, a equipe de funcionários já está preparada. O trabalho por aqui não para. São telefonemas e pedidos por WhatsApp. Com estratégias de marketing nas redes sociais, os pedidos por delivery aumentaram. E para atender os clientes, todos os cuidados de higiene foram redobrados. Márcio Vila Nova, proprietário da cafeteria e de uma padaria que também serve almoço, emprega hoje 70 pessoas. Conta que os funcionários estão empenhados em fazer essas novas estratégias darem certo. Na diversidade que a gente está tentando se reinventar, né? Até dias atrás, o cliente vinha até nós, né? E com o decreto que tivemos que fechar as portas, o que a gente está fazendo? Está se reinventando e passou a trabalhar com o delivery, né? Ele sabe que dias difíceis virão para os empresários. Mas esperança e positividade neste momento são muito importantes. As contas continuam vindo, as famílias que dependem da gente, a gente está preocupada com elas. Mas é um momento de todos nós termos um pensamento positivo, né? A gente tem que pensar que tudo vai dar certo, né? E nós não podemos baixar a guarda, não podemos desistir, né? Porque penso que, apesar de tudo, o Brasil é um país muito bom. Pato Branco é uma cidade muito boa, né? Então, a gente não pode desistir, né? Tem que continuar lutando e passando positividade para todos, né?